Ah, se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Talvez não obedeça Vou cobrir nossa ternura De um manto de amargura Até que Deus esqueça Ah, se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu digo Percur o velho céu de Deus Farei nos braços teus Um novo céu contigo Amém 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 Se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu digo Percur o velho céu de Deus Farei nos braços teus Um novo céu contigo Amém 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 Amém